Testuário e produtos Geek é na reinoguique.com.br Desconto de 10% com o nosso cupom, link na descrição Oi, meu nome é José Rafael, tenho 32 anos, 22 consoles, 3 portáteis e 154 jogos de patrimônio acumulado Desculpa a indiscrição, é que o tempo aqui embaixo não joga a meu favor e eu precisava chamar a sua atenção Ninguém acha normal ter juntado tantos jogos e tantos consoles, mas sabe o que chama a minha atenção? É que o que eu fiz não é segredo nenhum, eu vivo falando por aí para todo mundo Eu não me desfaço dos meus jogos, eu não herdei uma bolada, não ganhei na loteria, nem foi sorte Não, foi um pouco de sorte sim também Eu comecei a minha coleção com um console quando eu comecei a trabalhar Aproveitei promoções em sites de lojas, pesquisei no Mercado Livre e participei de grupos de games no Facebook E alguns anos depois já tenho mais de 20 consoles, simples assim Sabe qual é o problema? A maioria das pessoas vai pular esse vídeo Mas a minoria vai clicar em inscrever-se no canal Desembrulho do Rafa Vai nos seguir no Instagram e vai curtir a nossa página no Facebook Se você for uma das pessoas que vai se inscrever no nosso canal Você vai conferir vídeos, gameplays e unboxings dos jogos e consoles da minha coleção E você vai curtir tanto quanto eu, não tem como ser diferente É com você, botão inscrever-se e botão curtir E aí E aí E aí